Olha, agora eu vou dar uma dica pra você. Uma dica pra você que está procurando um excelente imóvel pra morar. Pra você entrar e ser feliz. Nós vamos falando do E-Inpress, da patrimônio. Você que quer um lugar pra morar com qualidade de vida e muita segurança, pois é, a patrimônio tem. E esse imóvel é um projeto moderno e sofisticado? Então, pra você, a patrimônio tem o EMPRAS, que é um empreendimento com diferenciais únicos, que só a patrimônio, uma incorporadora, na qual eu confio, conheço, tem pra você. Tem pra oferecer no mercado com segurança e qualidade. Com certeza, você visitando o decorado, lá na Avenida Homero Cartelo Branco, você vai fechar negócio. Quer ver? São apartamentos de 128 metros quadrados, três suítes, sendo uma suíte master, varanda gourmet tem também, tem área de lazer com quadro de tênis e tem muito mais. O apartamento é fantástico. Ah, e as áreas comuns, veja só, já são equipadas e decoradas e climatizadas. Isso mesmo, quer mais? Quer saber mais detalhes? Então, não deixe de passar. Como eu falei, na Avenida Homero Cartelo Branco, o número é 383, no Jóquim, e conhecer o decorado do EMPRAS, o empreendimento único no melhor do orto em Teresina. E quer falar com o corretor? É muito fácil. O número aparece no seu vídeo, 3305-1102-DDD86, ou então, mais fácil ainda, você acessa o site apatrimoniotem.com.br. Na hora de escolher onde morar, o mais importante pra mim é encontrar um lugar com o meu estilo. E pra você que também procura o melhor, a Patrimônio Tem o EMPRAS. Empreendimento único, seguro e sofisticado, no melhor do orto. São apartamentos de 128 metros quadrados, com três suítes, varanda gourmet e diferenciais exclusivos. Pra você comprar agora. Não perca essa oportunidade. Visite o decorado aqui na Homero Castelo Branco e veja porque o EMPRAS é único. Em Parnaíba, uma visita do superintendente regional da Receita Federal, a ZPE de Parnaíba, a zona técnica de processamento de exportação, foi acompanhada pelo prefeito e autoridades. Como parte das ações voltadas ao processo de alfandegamento da ZPE de Parnaíba, o superintendente regional da Receita Federal para os estados do Piauí e Ceará, realizou na manhã desta sexta-feira, uma visita técnica às instalações da zona de processamento de exportação da cidade. Ela é uma área alfandegada, faz com que os produtos que sejam exportados já saem desembaraçados daqui. E, além disso, as empresas que aqui se instalarem, elas podem importar tanto equipamentos para o seu ativo fixo, quanto também os produtos para serem processados, importar sem tributação. Se esses produtos forem exportados, também são exportados sem tributação. Apenas aquela parcela que é utilizada no mercado brasileiro vai pagar impostos. A implantação da alfândega federal é uma condição para o funcionamento de uma ZPE. Isso viabiliza que empresas que queiram produzir aqui no Brasil, transformar a nossa matéria-prima em produtos, elas possam se instalar aqui, ter um regime diferenciado, ter incentivos tributários, gerar empregos aqui e, em razão disso, elas são obrigadas a exportar 80% de sua produção. Então, nós temos geração de emprego, nós temos benefícios tributários para as empresas, nós temos aqui também, assim, uma participação maior do Piauí na balança comercial brasileira. A infraestrutura aqui da ZPE de Parnaíba está sendo construída pelo governo do Estado através da companhia administradora. Após as obras serem concluídas, a Receita Federal irá garantir o cumprimento de um regime tributário próprio de uma zona de processamento de exportação. O comprometimento do governador, bem como também do prefeito Florentino de Parnaíba, essa parceria do governo do Estado com o município, é quem, de fato, nos impulsiona e nos proporciona entender que esse ano ainda é possível a ZPE realmente funcionar e ser, para essa região, o grande ápice do desenvolvimento econômico para essa região do Piauí. Forte chuva, muito impacto social, muitos prejuízos econômicos para a população e, agora, a construção civil vai passar por novas regras que envolvem drenagem. Vamos acompanhar. A deficiência do escoamento de água em Teresina vem causando transtornos em vias públicas e empreendimentos privados. É exemplo da inundação registrada na zona leste da capital na última quinta-feira. No bairro Mocambinho, na avenida Antônio Pereira Martins, o problema de drenagem contribuiu para que o asfalto cedesse. O sistema de drenagem do Mocambinho não é muito bom. Essas últimas chuvas, agora, dos últimos dias, provocou essa cratera aqui. Então, a gente pede aqui providências por parte da SDU Norte, rapidez, porque senão pode aumentar esse buraco, essas chuvas de agora que está dando, e causar uma tragédia. O risco de um ônibus ou de um carro, de uma moto, cair aqui dentro é enorme. Com base em problemas dessa natureza, é que o município de Teresina vai exigir mais rigor no cumprimento do Plano Diretor de Drenagem, aprovado em 2013. Um projeto de lei do Executivo prevê mudanças consideráveis no plano de drenagem e será votado na Câmara de Vereadores. Desde 2013, a gente vem conversando com a Associação Industrial, com o Sinduscom, com o CAL, o CREA, com todos os agentes envolvidos, para que ela atenda ao município e não esteja tão em desacordo com o que os empreendedores esperam. Mas ela já vem sendo cobrada, esse cuidado a gente já vem tendo para os novos empreendimentos. Ela está em acordo com esse plano diretor, com as diretrizes do plano diretor, que trouxe no corpo dele uma minuta de lei. E essa é a lei que já foi encaminhada para a Câmara Municipal e a gente espera que seja aprovada o mais rápido possível. Devido à tamanha importância do projeto de lei, ele deve ser votado em caráter de urgência. Um ponto importante é que o plano de drenagem define criteriosamente a vazão máxima de saída das águas para a rede pública. Você impermeabilizar mais do que 500 metros quadrados de área, você tem que dar a solução para aquela água que deixou de ter aquele solo permeável. Então, independente de ser uma área urbanizada, a área verde não se fala, ela já drena naturalmente. Então, o problema é quando há o impacto da impermeabilização. Qualquer empreendimento que cause impacto, ele vai ter que apresentar a solução de drenagem. Olha, agora o Gente Negócios tem uma dica que eu tenho certeza que você quer acompanhar. Em tempos de alta do combustível, especialistas dão dicas de como economizar. Em Teresina, o litro da gasolina vem variando entre R$ 3,12 e R$ 3,29. A cada reajuste, o consumidor sente pesar no bolso e o jeito é buscar alternativas na hora de economizar. O que o senhor costuma fazer para economizar o combustível que está no tanque do seu carro? É andar de forma regular, sempre procurar, se for carro manual, eu procuro trocar as marchas no tempo certo e andar sempre na velocidade média, baixa, para que o combustível possa se economizar. Eu ando devagar, ando, evito algumas viagens e isso tudo vai economizando. Na verdade, eu procuro o preço mais barato no posto de gasolina para procurar, porque ou a gente compra um carro mais econômico. E se o assunto é economizar, os especialistas em mecânica automotiva orientam, desde a escolha do carro, a motorização e a forma de dirigir, além do combustível a ser usado, fazem toda a diferença. Um dos fatores é a manutenção. Você seguir rigorosamente o plano de manutenção do carro, substituindo os filtros, de acordo com o que o fabricante recomenda, isso faz com que o consumo diminua bastante. E outro dos fatores seria a forma de conduzir o veículo. A forma de conduzir o veículo é muito importante na hora do consumo. Então, você evitar troca de marchas em altas rotações, deixar para trocar em rotações mais baixas, você evitar acelerações bruscas, arrancadas bruscas, isso faz com que o consumo também aumente. Evitar congestionamentos, são algumas regras que podem fazer com que o consumo diminua. E quem não quer economizar sem ter que deixar o carro parado na garagem? Com a alta da gasolina, são muitas as dicas de quem realmente entende do assunto, que vão te ajudar a economizar. E a primeira delas é a famosa e tradicional banguela. Isso aí é mito, isso aí não faz com que reduza o consumo, faz é aumentar o consumo. E aumenta o risco, né? E aumenta o risco. Então, você tem que andar com o carro com a marcha engrenada, na descida. Basta tirar o pé do acelerador, já vai estar economizando combustível. Uma novidade para os esportes. Projetos vão ser instalados em zonas diferentes da capital, com recursos do Ministério dos Esportes. Teresina se transformará em polo esportivo. Com recursos do Ministério dos Esportes, na ordem de 14 milhões de reais, o município pretende construir quatro espaços na periferia da cidade, voltados para a prática esportiva. No bairro Morada do Sol, esse local, onde hoje é apenas uma quadra desativada, será construído o Ginásio Municipal de Judô Sara Menezes. Em uma área de 20 por 40, o espaço terá três áreas, alojamentos e estacionamento para ônibus. No residencial Zequinha Freire, no bairro Vale do Gavião, as obras do Centro de Iniciação Esportiva já estão em andamento. Se a gente não faz campeonatos regionais aqui é porque não temos a infraestrutura. Então, a partir do momento que a gente dota a cidade de um ginásio de esporte, um centro de iniciação esportiva, um centro de badminton, um centro de futsal, a pista de atletismo chegando, nós podemos sediar esses eventos regionais. O secretário ressalta ainda que os recursos já estão assegurados. No entanto, algumas etapas devem ser cumpridas. Porque nós temos 90 dias para licitação, algumas dessas, né? E logo depois a gente começa a fazer. É isso, gente, Negócios de hoje fica por aqui. Foi ótimo, excelente, mais uma vez ter a sua companhia. Não esqueça a nossa reprise aos domingos, domingos 15 da tarde. Até a próxima edição, aqui na Rede Meio Norte. Digital pra você!